Olá Malta! Como tivemos dito no vídeo passado, hoje vamos falar de funções paramétricas ou a forma paramétrica das funções. Quando é que surgem as formas paramétricas? Primeiro vejamos. Por exemplo, é uma equação muito famosa que nós já nos encontramos, já nos deparamos com ela. Vejamos só, x² mais y² igual a r². Considere a equação do círculo centrado na origem. Aqui temos. Se nós notarmos bem, nós nunca poderemos escrever essa equação como uma função baseada numa só variável. Mas nós podemos calcular seus pontos. Por exemplo, nós sabemos que se a gente tiver que escrever o yx, por exemplo, nós teremos y igual a mais ou menos r² menos x². e no caso de x nós teremos mais ou menos r² menos y². Mas nós não teremos como combiná-lo numa única equação, na seia e sal. Dessa forma que nós temos aqui. Então, geralmente, quando nós temos curvas e temos figuras geométricas que são curvas e elas não podem ser expressas. Vejamos bem. Quando a nossa função y não pode ser expressa como função de x, ou quando x não pode ser expressa como uma função de y, então nós vamos exprimir a nossa curva ou a nossa função em função de um novo termo. Digamos assim, quer dizer que nós temos que exprimir y em função de t e x também em função de t. Temos que achar um termo que nos ajudará a exprimir estas duas expressões. Então, este termo t é que é chamado de parâmetro. E estas duas novas funções é que são chamadas de nossos... é que fazem parte das nossas equações paramétricas ou funções paramétricas. O parâmetro t é o parâmetro pelo qual a função y e x combinam-se. Ou é o parâmetro que une, que representa as características da função y e da função x. Vamos ver algum exemplo. E vamos ver o que nós fazemos quando estamos perante as funções paramétricas. por exemplo, x igual a t ao quadrado mais t e y igual a 2t mais 1. 2t mais 1. Vejamos bem. Podem nos pedir para a gente traçar o gráfico desta função. Mas esta função foi nos dada através de dois parâmetros. e podem nos pedir a forma unificada. No caso da equação da circunferência, nós não temos a forma unificada. Mas neste caso podemos dar a forma unificada desta função paramétrica. Então, se nos pedissem para a gente achar o gráfico para a gente esboçar o gráfico desta função. O que nós faríamos primeiramente? Teremos que eliminar o parâmetro t. É o caminho mais próximo. Vejamos, por exemplo, se isolar o t a partir daqui. O que nós teremos. x seria igual a t ao quadrado mais t. Onde aqui eu teria que 2t seria igual a y menos 1. Então, aqui eu vou continuar. Isso implica dizer que t é igual a y menos 1 sobre 2. Agora, substituindo y menos 1 sobre 2 onde eu tenho t. Eu vou poder escrever esta função como uma única só, unificada. Então, y menos 1 sobre t ao quadrado mais y menos 1 sobre 2. Então, se a gente continuar resolvendo, vamos ter uma equação unificada disto. O que nós teremos aqui? Vejamos só. x ser igual a y ao quadrado menos 2y mais 1 sobre 4 mais y menos 1 sobre 2. Então, achando o denominador comum e multiplicando toda a expressão por 4, teremos 4x ser igual a y ao quadrado menos 2y mais 1 mais 2y menos 2y. Então, nós teremos 4x ser igual a y ao quadrado menos 4y mais 2y. Então, se nós quisermos escrever x em função de y, teremos x ser igual a y ao quadrado menos 2y mais 1, toda ela sobre 4. Então, nós podemos ver aqui que esta aqui é uma forma unificada deste 2, desta função paramétrica, desta equação paramétrica. Vamos só ver rapidamente, mas não vamos chegar de traçar o gráfico, podemos usar a tabela e vamos atribuindo valores a t para acharmos os valores de x e y. Por exemplo, quando t é igual a menos 2, x ser igual a 2y e y ser igual a 0, lembre-se que x é igual a t ao quadrado mais t e o y é igual a 2t mais 1. Então, nesse caso, desculpe, aqui, y ser igual a menos 5, menos 2 vezes, menos 2 vezes, menos 2 é menos 4, mais 1, yep, teremos menos 3. Então, podemos atribuir quando t é igual a menos 1, nós teremos aqui, igual a 0, e o y teremos menos 2, mais 1, menos 1. E, assim sucessivamente, vamos atribuindo valores e vamos poder esboçar o gráfico desta equação paramétrica. Mas, nós falaremos de gráficos de funções no próximo vídeo. Então, até lá, fiquem com este exercício. Achem a equação unificada de 5 por seno t e y, 2 seno de t. Até lá, a gente se vê!